É hora de voltar no tempo, a partir de agora, você vai curtir, você vai relembrar, o som da geração que marcou a época. Agora... Check it out. A gente sempre vai through this! Haha! Yeah, boy! Get ready for a lot of fun and excitement! Do not attempt to leave the dance floor. . 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?